É, meus amigão, o pai já começou daquele jeitão, fi, tô pedindo é fruta, mano. Eu não consigo chegar no negócio do cara. Pô, é mais rápido ir assim do que ir de barco, véi. Mano, já estamos começando aqui mais um videão daquele jeito, Knock Piece, cara. Vamos ver se vocês curtem, se vocês gostam aí, né, mano, dessa série de Knock Piece. Eu tô curtindo, tô gostando, o feedback do último vídeo não foi tão assim, mas eu vou dar aquela segunda chance. E, velho, vamos, Dalio, mano, eu tô passando o cara de barco, velho, vale mais a pena ir girando igual o Blade Blade do que ir de barco, mano. Ó, caramba, mano, o negócio é muito louco, rapaziada. Eu vim me digar a fruta, fi, já tá ligado, né? Quem nunca... Aqui, cadê? Tô aqui. Os caras estão ali, tô falando com o João. Ah, achei que eu ia ganhar uma fruta. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, eita. Será que ele vai me dar? Nossa, ele deu pro rapaz aqui, ó. Olha lá, ele me deu. Ganhei uma fruta, eu vou comer. Que fruta que é essa? Nossa, eu só vou, o que que é isso, mano? Ah, eu não ganho mais habilidade, será que é porque eu não tenho a fruta ou pás? Ou será que é porque, tipo assim, a fruta literalmente é isso? Vou colocar umas prontas em fruta, mano. Ué, essa fruta eu só vou? Mano, eu nem sei que fruta que é, velho, eu só comi, mano. Eu só literalmente papei a fruta. Eu acho que não deve ter mais nenhuma habilidade, porque quando tem, mano, aparece ali, tipo assim, tu ganhas habilidade, né? Então, tipo, eu acho que deve ser só isso, uma fruta que só voa. Mano, é muito, muito estranho isso. Muito, muito mesmo. Cara, dá dano isso daqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não. Mano, eu fico rodando igual um Blade Blade, velho. O pior, rapaziada, é que eu vim aqui até ver se eu ia conseguir comprar uma fruta. Mas, mano, uma fruta aqui é 250 de belly, mano. E eu só tenho... É... E eu só tenho... Mano, eu tenho pouquíssimo. Cara, pouquíssimo. Eu tenho 41 mil. Eu tenho que começar a farmar logo, como eu disse pra vocês. Eu quero começar a jogar logo. Começar a fazer as coisas e tals. Mas, mano, pra isso eu preciso, né, de fruta, cara. O cara tá tirando o print aqui comigo. Poderia me dar uma fruta, hein, mano. Cobrar uma fruta pra uma print. Uh! Ah, o rapaz aqui falou que ia me dar, não me deu nada. Essa fruta aqui só voa. Não, essa aqui que eu tô, rapaz. Cara, eu nem sei qual é a fruta que eu tô, mano. Eu só sei que tem um negócio de voar. Tipo, eu não peguei e vi o nome da fruta. Uma que eu vou girando o braço. Cara, eu não sei que fruta que é essa aqui. Pelo menos eu posso voar, né, véi? Eu vou ver se eu consigo... Nossa! Essa daqui é o quê? Nossa, dá invisibilidade. Tá, essa daqui será que é a mesma coisa? Seis. Eu acho que deve ser a mesma coisa, rapaziada. É a mesma coisa. Fruit. Mesma coisa, mano. Vale mais a pena ficar com essa daqui, porque pelo menos eu vou, véi. A outra te deixa invisível, mano. Que brisa é essa, véi? Nossa, mano. Aí eu paguei de botão, mano. Porque o cara falou que aqui ia me lançar da fruta. Me lançou. Me lançou. Na verdade era esse daqui, ó. Nossa, eu tô triste, mano. Tô triste, véi. Eu vou pedir alguém me dou a fruta. Sou noob. Eu vou ficar me enganando, mano. Nossa senhora, agora que eu ouvi. Meu cabelo tá igual os Pafuá também, né, mano? Pelo menos, se eu quiser ir de ilha pra ilha, eu vou mais fácil, mano, ó. Aqui eu tô e a Light roubei de um cara que tava... Nossa, olha aí. Os caras roubando fruta, mano. Deixa eu ver. Tem alguma coisa escondida aqui por cima? O cara vira ali. Ah, é o Tio Toys. Vai, vai. Ele vai rodar. Ele vai rodar. 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 Cara, agora eu tô muito triste por eu ter perdido a Light aquela vez, mano. Será que ele rodou? Ah! Mano, mentira. Eu comi, véi. Nossa, só que eu não posso fazer nada porque eu não tenho ponto. Putz, grila. Putz. É boa. Obrigado. Você é lindo demais. Cara, será que eu congelo pisando na água? Calma aí. Deixa eu ver. Não, vou roubar esse barco aqui, ó. Vou roubar o barcão. Quanto por hora que anda o barcão? Update 1. Update 1. Nossa. Resetou meus... Nossa, ia. Ai, que bichinho esperto. Vou colocar 140 na fruta, mano. Tô nem aí. Agora eu posso usar, mano. Pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pera aí. Espal tá setado. Vamos pegar a missão. Tá, não. Não é aqui que eu pego, não. Desculpa. Aí, pera. Tá. E. Z. Ah, isso aqui é pra me locomover. Beleza. Tá, eu tô... Isso aqui é login, então, mano. Não pega. Nossa. Pera, e se eu fizer assim? Toma. 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 Vem cá. Vou chamar a atenção de todo mundo. É, não vai dar muito certo, não. Deixa eu ver no meio desses dois aqui. Nossa, mano. Esse aqui dá muito dano, rapaziada. O problema é que eu deixei todos os meus pontos na fruta e agora não tem nada. E o pior é que o próximo pra upar é carinho. Não, eu consigo... Eu já consigo usar esse, mano. Ai, papai, que coisa linda! Nossa, mano, nem acredito, velho. Nossa, agora pra me upar, mano... Nossa, vocês viram isso aqui? Calma aí, rapaziada. Eu vou coisar de novo. Nossa, que fruta roubada, mano. Nossa, que doideira. Deixa eu usar isso aqui de novo. Olha isso, velho. Tô abismado. Mano, o pior é que eu já derroto o boss ali de boa aça, tio. Meu parceirinho, eu derroto o boss? Nossa, coisa mais fácil do mundo. Nossa, ninguém me para, não. Ninguém me para, não. Nossa, se eu gostei, gostei demais. Nossa, meu amigo, eu tô doido, velho. Caramba, o pior é que agora eu não tenho mais tanta coisa pra, né? Ai, parece que não pega em tudo, ó. O seu eu não uso. Cara, eu não entendi. Eu não entendi. O porquê que meu X tem hora que funciona e tem hora que não. É que eu acho que ele vai devagarinho, mano. Tipo assim, ele tem o seu jeitão, né? De, tipo assim... Ó, dá pra eu tentar arrastar, mano. É meio difícil, mas até que dá. Mano, essa daqui não é a Ice, é a Rumble. Isso aqui é a Rumble, mano. É a Rumble, não tem outra explicação. Isso aí, ó. Pô, eu mato o piratão aqui muito de boa, velho. Já podia dar pra pegar a missão, né, mano? Mas eles têm um sistema de level que é pra não fazer aquele bug que eu fazia no King Legacy, por exemplo, de, tipo assim, pegar as duas missão e ficar matando tudo. Não, eles deram um jeito de colocar ali que, tipo, tem o máximo de level que tu consegue pegar aquela missão. Então, tipo, depois que tu passar daquilo ali, tu não vai mais conseguir pegar a missão, não, mano. Aí, meu parceiro, uma boa sorte pra tu. É, só não é tão OP, porque esse meu X, que é essa habilidade monstra que eu tenho, ela é um pouco diferenciada, né, mano? Ela tem, tipo, um ângulo pra você pegar e acertar ela. Morreu. Morreu de novo. Cara, eu tô soltando o meu Z. Será que se eu apertar ele bate mais, tá ligado? Não, eu tenho que soltar pra ele funcionar, então não tem nada a ver, não. Mano, qual que é a brisa? O negócio não pegou, não, velho. Derrotei, level 40. Papai do céu. Tá, se eu upar até 250, mano, eu acho que não vai valer muito a pena, não, velho. Só que aí eu não sei o que eu faço agora. Se eu upo, se eu não upo, se eu deixo de upar. Cara, por enquanto eu não vou upar nada. Eu vou dar uma segurada. Vou upando aí, é... Devagarinho. Vou upando aí no meu ritmo. Nossa, pra tirar a música, é música... Nossa, que homem. Ué, não foi. Nossa, eu escrevi também errado. É, não foi não. Não rolou. Esse negócio de música off aí não rolou não. Pelo amor de... Ah, aleluia. Ai, eu não acredito, mano. Nossa senhora, eu não aguentava mais, cara. Não aguentava mais, mano. Toda vez a música do Roblox, mano. Alto, pra deixar a gente surdão. E cara, olha isso aqui, velho. Mano, que negócio é apeludo, mano. Que negócio é apeludo, velho. Agora eu tô feito, porque eu tô com um frutão da hora. Não, 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 não. Pera, pera, é bosta. Agora eu tô com um frutão da hora. Então, mano... Nossa, agora sim, velho. Agora que a gente começa a desfrutar do jogo de verdade, entendeu? Agora que a gente começa a fazer as coisas rolar. Mano, eu coloquei todos os meus pontos em fruta. Se eu fiz a melhor coisa da minha vida, eu não sei. Só sei que eu tô dando dano. Eu tenho 28 pontos. Eu não vou usar mais esses pontos. Eu vou deixar guardado por enquanto. Porque se for pra mim fazer os negócios aí, né? Aí a gente vê o que a gente vai fazer. Se eu vou virar espada shinda. Não sei exatamente se eu vou continuar com a fruta. Pelo menos hoje a gente mendigou uma fruta. Conseguiu graças ao Tio Toys. O Tio Toys sempre tá ajudando. Sempre tá fortalecendo aí. Inclusive, ele já emprestou essa conta quando a gente foi gravar alguns vídeos de All Star, que seriam alguns personagens novos. Então, tipo assim, ele cedeu a conta pra gente poder tá mostrando pra vocês. Então, mano, Tio Toys sempre brabo. Deixa eu usar isso aqui. Toma, toma. E assim a gente vai upando, meus guerreiros. E assim a gente vai indo longe. Mas, família, é isso, mano. Mais um vídeo de Noc e Pisse. Daquele jeitão que vocês curtem. Então, deixa aquele like se você quer mais. Bora fazer uma série. Eu quero tentar upar isso daqui. E, mano, comentem aí o que vocês acham. Eu quero ver geral aí acompanhando. E tamo junto, família. É isso. Likezão. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. E fala. Tchau.